Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra você como instalar um plugin de WordPress manualmente pelos arquivos na hospedagem da InterServer. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar com os nossos tutoriais. Então, pra instalar um plugin manualmente no WordPress é bem simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o gerenciador de arquivos da hospedagem. Caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o tutorial aí na descrição. Então, já dentro do gerenciador de arquivos, nós vamos ter que acessar a pasta onde está instalado o nosso WordPress. Caso do seu lado seja um WordPress instalado num domínio adicional ou num subdomínio, basta você acessar a pasta com o nome desse domínio ou subdomínio. No meu caso, vai ser no meu domínio principal. Por isso, nós vamos acessar a pasta com o nome de public e underline HTML. Então, basta acessar e já dentro da public e underline HTML vai ter todos os arquivos do WordPress do seu site. Então, o que a gente vai ter que fazer é entrar na pasta com o nome wp-content. Então, basta entrar e em seguida nós vamos na pasta com o nome de plugins. Então, é só entrar nessa pasta. Após fazer isso, ele vai listar todos os plugins que você tem que instalar no seu WordPress. E pra gente instalar um plugin, primeiramente a gente vai ter que ter os arquivos desse plugin. Caso você já tenha, basta pular o espaço que eu vou fazer agora. Porém, caso não, a gente vai ter que baixar os arquivos. Pra isso, eu tô aqui no WordPress.org, que é a página oficial do WordPress. E pra baixar um plugin, eu vou aqui no menu na área de plugins. E aqui ele vai listar diversos plugins que existem do WordPress. E você pode pesquisar qual plugin que você quer baixar. No meu caso, eu vou querer baixar o Classic Editor. Então, basta descer aqui um pouquinho pra baixo. E ele já tem editor clássico. Porém, você pode pesquisar que ele vai aparecer. Então, eu vou entrar no editor clássico. E já no editor clássico, ele vai mostrar diversas informações sobre o plugin e tudo mais. E pra gente baixar, simplesmente basta vir no botão azul escrito baixar. Então, vamos baixar. Ele vai fazer o download. E após o download completo, agora a gente vai instalar ele. E pra fazer isso, vamos voltar no nosso gerenciador de arquivos, na pasta de plugins. E vamos aqui no menu superior, clicar em carregar. Após fazer isso, a gente pode vir na opção selecionar arquivo. E a gente vai selecionar o arquivo de download que a gente baixou. Então, simplesmente basta selecionar o arquivo. E ele vai começar a fazer upload. Após ele ter feito upload, nós podemos clicar pra voltar. Com isso, agora o plugin que a gente baixou já está dentro da nossa hospedagem. Então, agora a gente só precisa extrair esse arquivo e, por final, ativar no WordPress. Então, eu simplesmente vou vir na opção de extrair, selecionar o arquivo, clicar com o botão direito e clicar no botão chamado Extract. Então, basta clicar. E, por fim, clicar na opção Extract Files. Por final, basta clicar em Close. Se a gente voltar uma página acima e voltar na página de plugins, agora ele extraiu o arquivo que a gente baixou do WordPress. Se a gente cessar essa pasta, ele vai ter os arquivos desse plugin. Então, eu posso voltar. E agora a gente pode deletar o arquivo .zip que a gente baixou, só pra não ficar ocupando espaço da nossa hospedagem. Então, clicar em Excluir, Ignorar, Excluir permanentemente, Confirmar. E pronto! Feito isso, agora o plugin já foi subido pra sua hospedagem. Então, já está no seu WordPress e agora basta ativar. Então, pra ativar, basta vir no painel do WordPress, na opção no menu lateral esquerdo em Plugins. E aqui vai mostrar o plugin que a gente instalou. E, por final, a gente só vai precisar ativar. Então, é só clicar na opção Ativar. E prontinho! Agora o plugin já foi instalado e ativa corretamente manualmente no seu WordPress. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal pra não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!